Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é terça-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje além de muitas informações, teremos o Alessio Martins ao vivo aqui no estúdio falando sobre o resumo policial da semana. Teremos também o novo decreto do prefeito Ulisses Maia. Circular é de segunda a sexta-feira, agora na Cidade Canção por 14 dias. Isso e muito mais no programa Paraná Notícias. Já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias desta terça-feira. Agradecer a sua audiência, é muito bom estar com você. E de primeira mão já trago para você o decreto que o prefeito Ulisses Maia colocou, assinou no dia de ontem. Teremos agora circular só de segunda a sexta-feira. O prefeito Ulisses Maia anunciou novas regras para a cidade. Segundo o novo decreto, durante 14 dias, restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias, fã de truques, praças de alimentação dos shoppings, lojas de conveniências e diz que bebidas são autorizados a funcionar com atendimento presencial. De segunda a sexta, das oito da manhã até as três horas da tarde. Aos sábados e domingo, fica proibido o atendimento presencial, somente por delivery, isto até as dez horas da noite. Analisando todos os indicadores, todos os monitoramentos que nós fazemos, 24 horas por dia, para decidir de forma técnica as medidas que são necessárias. Na manhã deste domingo, o prefeito Ulisses Maia se reuniu com os secretários da cidade e também com técnicos que avaliaram uma incidência nos casos da Covid-19 aqui em Maringá. Eles decidiram elaborar um decreto ainda mais restritivo, com medidas rigorosas para a prevenção do coronavírus na cidade. Vale lembrar que no domingo, Maringá teve mais um recorde em relação ao número de pessoas que foram infectadas com o coronavírus. São 91 casos confirmados em 24 horas. A cidade também teve mais um óbito por causa da Covid-19. No domingo, fica proibido a abertura dos supermercados, padarias, açougues, peixarias e feiras livres. Os cultos e missas podem ter duas celebrações presenciais de segunda a domingo. O decreto também proíbe que pessoas do grupo de risco frequentem as igrejas. Até agora, o município soma 19 mortes pelo coronavírus. As últimas pessoas que contraíram a doença em Maringá são 55 homens, 31 mulheres e 5 crianças. Os positivados somam 1.848 casos no total. Desses, mais da metade já venceram a doença. Conforme eu sempre disse pra vocês, nós faremos tudo, tudo, tudo que for necessário para preservar as vidas. Estive também conversando por telefone com o nosso secretário de Estado, Beto Preto, mas precisamos da colaboração de todos. Todos precisam ajudar e aí sim nós vamos vencer o Covid. É, importante cuidar da vida, mas nós comerciantes, cada vez mais, nós entramos num ano em que a economia começa a preocupar. Precisamos passar logo essa fase. Orar, pedir muito a Deus, porque não está fácil esse ano, não. Para os comerciantes não está fácil. O dono de bar, restaurante tem sofrido muito. Os donos de academias têm sofrido muito. Eu não estou criticando ninguém, tá, gente? Eu acho que tem que ter distanciamento social mesmo, que tem que se cuidar mesmo, mas talvez a primeira vez que fechou podia ser diferente. Podia ser com um pouco mais de responsabilidade e pensar na nossa economia. Hoje, hoje nós temos um problema sério. Se fechar, nós quebramos. Então, não sei o que fazer. É lógico, temos que pensar na vida, temos que lutar pela vida, temos, e muito. E temos que ter respeito, distanciamento social, usar máscara. Você tem que ter respeito com isso. Mas não dá para o comerciante pagar a conta sozinho, tem que dar um jeito. Ou então o governo estadual, municipal e federal, em vez de fazer política este ano, dá o dinheiro para o povo, o empresário, não mandar ninguém embora. Porque cada vez fica mais difícil. Falar de coisa boa agora, falar da ótica comercial. Lembrar que a ótica comercial vai até você, se você precisar. Vai na sua casa e te atender com muito carinho. Mas se você ligar no 3223-5756, 3223-5756, fale com alguém lá da ótica comercial. A gente só visita que é bem legal, tá bom? Ótica comercial, um dos melhores preços do Brasil. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí. Tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí. Ótica comercial. Com vários endereços em Maringá, um em Sarandia, um em Mandaguaçu e também um em Paissandu, para melhor atender você. Falando em economia, vamos ao mercado financeiro. Seiro, oferecimento. Secred, fazer juntos pelo agronegócio. O dólar hoje no comercial, cinco reais e trinta e dois centavos. Já o euro, seis reais e dois centavos. A Libra fechou o dia de ontem, seis reais e sessenta e cinco centavos. Mercado financeiro, oferecimento. Secred, fazer juntos pelo agronegócio. Quem está sofrendo muito neste momento de Covid-19, são os funcionários da saúde. E em Maringá não é diferente. Até o dia 30 de junho, 225 profissionais que trabalham na área da saúde testaram positivo para Covid-19 em Maringá. Estes trabalhadores representam quase 15% do total de casos confirmados no município. A informação consta no boletim epidemiológico semanal publicado no último sábado. Nós sabemos que os funcionários da saúde vão ser os de maior risco, porque eles não têm como não deixar de ter sua atividade. A atividade é presencial e a atividade é presencial com pacientes com coronavírus. Isso faz com que é um profissional de risco. Isso faz com que aumenta os casos, ele vai ficar doente. Ainda não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito de profissional de saúde, mas sabemos que outros lugares do Paraná já tiveram. Do Brasil também, essa é uma realidade. Na lista das profissões, os cargos administrativos ocupam a segunda posição entre os contaminados em Maringá. São 185 profissionais desta área que testaram positivo para a Covid-19. O número corresponde a 12% do total de confirmações do município. Na sequência, estão os desempregados ou donas de casa, com 218 pessoas contaminadas pelo coronavírus, o equivalente a quase 8% do total de positivados. Vendedores, balconistas, atendentes e caixas vêm em seguida, com 99 pessoas infectadas. Estes trabalhadores representam 6,5% do total de casos em Maringá. Ao todo, 78 empresários testaram positivo para a Covid-19. Eles correspondem a 5% do total de contaminados. O mesmo número vale para os aposentados. Na sequência, estão os estudantes e estagiários, que correspondem a mais de 4% do total de positivados em Maringá. 71 foram infectados pelo coronavírus até o dia 30 de junho. Na semana passada, o Ministério Público pediu o estado de lockdown nas regiões mais afetadas no Paraná. Maringá foi uma das cidades citadas. A hipótese não foi descartada pela Secretaria de Saúde aqui do município para este mês, já que estamos em um dos períodos de maior contágio do coronavírus. Um momento difícil no estado do Paraná. São sete regiões de saúde que já estão com bloqueio nas atividades como comércio e indústria, porque o estado tem acompanhando três indicadores de cada região. Número de casos, número de óbitos e taxa de ocupação de UTI. Então, temos uma segurança ainda na taxa de ocupação de UTI, mas número de óbitos abaixo de outros municípios, mas aumentando muito o nosso número de casos. As medidas tomadas hoje é para que a gente não ocorra esse bloqueio maior e a gente consiga enfrentar esse mês de julho e agosto para que novas atividades possam começar a ser retomadas a partir do mês de agosto com uma melhora do cenário em relação ao coronavírus em Maringá e região. Tomara que melhore logo. Os voos voltam a acontecer no nosso aeroporto municipal. No caso de pandemia, o aeroporto de Maringá operou com apenas um voo semanal da Gol. A redução fez parte das medidas de prevenção ao coronavírus para reduzir a circulação de pessoas. Em média, antes da crise de saúde mundial, a operação era de 14 decolagens por dia, mas agora começa a voltar à normalidade. No total, serão três companhias, Latam, Gol e Azul, com 12 voos semanais. A Prefeitura informa que todas as prevenções contra o coronavírus seguem de maneira rigorosa para quem entra e sai da cidade. Os voos vão ter como destino o Aeroporto Internacional de Viracopos, Aeroporto Internacional de Guarulhos, com pouso no Aeroporto Regional de Maringá, confira a relação de decolagens. Cinco voos semanais da Gol, de segunda a sexta. Três voos da Latam, de segunda, sexta e domingo. E quatro voos da Azul. Falar com você? Já parou para pensar que pode mudar sua vida com apenas R$ 5? Isso mesmo, o Vale Sorte desta semana continuou por R$ 5 para que você possa continuar a ter chance de ganhar. Essa semana você concorre a muitos prêmios. Confira aí. Sabe o que o Vale Sorte preparou para você essa semana? Tem R$ 5 mil no primeiro. Tem R$ 5 mil no segundo. Mais R$ 5 mil no terceiro. E sem contar nos R$ 10 prêmios de R$ 1 mil no Giro da Sorte. E não para por aí. E no prêmio principal tem o Chevrolet Onix. É prêmio para mudar de vida. Por apenas R$ 5. Tem R$ 25 mil em dinheiro mais um Chevrolet Onix. Mais um Chevrolet Onix. Compre agora o seu. No site, no aplicativo ou ponto de venda mais próximo. Vale Sorte só ganha quem compra. Não deixe para depois. Compre os seus nos pontos de vendas no site ou no aplicativo e também aceitamos boleto. A sorte pode estar batendo a sua porta. Rapaz, manda um abraço muito especial para o pessoal lá de Paissandu. De uma volta lá no Novo Horizonte, no Paikambu. Rapaz, está fazendo a obra lá. Chove. É terrível. Arruma um negócio e estraga outro. E dá um recado para o pessoal lá do meio ambiente. Corta as árvores. O povo não aguenta porque é daquele jeito. Vai lá e corta as árvores. Só falta cortar as árvores para poder asfaltar lá e o povo ter mais tranquilidade e dignidade. Tá bom? Vou falar com você também de Paissandu. Cidade Canção tem os melhores preços do Brasil. E na terça você pode aproveitar os preços do hortifruti e também das verduras que vêm direto do campo, direto para você com os melhores preços do Brasil. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Paraná Notícias desta terça-feira. Falar com você. Rapaz, na hora de sair de casa, negócio de circular. Ah, nem precisa mais, rapaz. Agora você tem o Garupa. E você indicando as pessoas, você ganha. É. Você indicar cinco pessoas, você ganha um dinheiro para você continuar usando o Garupa. É bom demais. O Garupa é nosso daqui. E o dinheiro fica também em Maringá. Não vai para outros países, não. O Garupa é nosso, gente. Garupa, o app de mobilidade 100% brasileiro, chegou em Maringá. Comece a se locomover e economizar hoje mesmo. É muito fácil. Baixe o app no seu celular. Escolha o destino e pronto. Seu dia a dia mais fácil com o Garupa. Baixe o aplicativo agora. Vou trazer uma matéria agora, não só o Silinho Tortola, tem um coração de ouro enorme, e do Hudson, do Rafael Tortola, de toda a galera lá da GT Foods. Mas os funcionários também estão preocupados com as pessoas neste inverno. E pensando nisso, elas fizeram uma arrecadação de roupas e foram entregar. GT Foods, uma empresa parceira do Grupo Ban de Maringá. Com colaboradores que não medem esforços para ajudar o próximo. E como tem pessoas precisando de ajuda. A AME, Associação de Mães Especiais Sol da Manhã, assessora mais de 200 mães com filhos deficientes. E a GT Foods realizou uma campanha para arrecadar roupas para serem repassadas às mães que não têm condições e que estão cadastradas na AME. Uma campanha recorrente que a gente faz, todos os anos, junto com os nossos colaboradores. Para poder ajudar no momento de frio, todas as famílias que não têm muita condição de poder estar se agasalhando da melhor forma possível. E agora, com a pandemia toda, a gente sabe que a situação fica um pouco mais crítica. O pouco para uns pode ser muito para outros. E assim, uma corrente do bem foi feita dentro da GT Foods. Só que na unidade de Maringá, então, a gente conseguiu trazer para essa arrecadação solidária mais de 200 peças. E, coincidentemente, o número de mães que são atendidas aqui na AME é muito parecido. Então, a gente entende que um pouquinho de cada um, cada um se dedicando naquilo que pode. Uma peça que, de repente, não usa mais. Ou pega de algum parente que, ali, de repente, tenha disponibilidade de fazer essa doação e esse ato solidário. A gente sabe que, com essa força do grupo, a gente, com certeza, consegue ajudar todo mundo que, nesse momento, precisa de muito mais do que a gente. As roupas que foram doadas pela GT Foods serão separadas com todo cuidado pelos voluntários da AME. E, depois, as mães serão chamadas para comparecerem à associação. E, aqui, elas vão escolher as roupas que servem para os filhos e para elas. Depois que as mães escolherem as roupas, um bazar será montado para arrecadar fundos para a associação. Nós temos um pequeno bazar permanente, né? E a gente sempre usa essa renda do bazar para as despesas básicas. Que é água, luz, telefone, internet e alguma outra emergência, produtos de limpeza, que a gente sempre tem que estar atualizando nossa despesa. Essa doação veio numa hora excelente. Nós, realmente, não tínhamos mais no nosso bazar roupas de inverno. A GT Foods e seus colaboradores seguem um lema. Ajudar faz bem. É esse o nosso lema. A gente, graças a Deus, está conseguindo ajudar dessa vez com a força do grupo. E sabendo que ajudar todo mundo que possa ajudar um pouquinho aí faz bem para nós, faz bem para o próximo. E é isso que a gente tem que disseminar como sociedade. Parabéns aí para todos os colaboradores da GT Foods, a família GT Foods. Neste momento de inverno, as pessoas precisam desse calor, desse calor, de um ajudar o outro. E isso aí, gente, são os funcionários da GT Foods pensando nos outros. Então, serve como exemplo para todas as empresas. Todas as terças-feiras, nós temos o Resumo Policial com o Alessio Martins. Resumo Policial com o Alessio Martins. Fala, meu irmão. Fala, Carlinhos. Bom dia. Bom dia para você que está ligadinho na programação. Está duro de acordar cedo com esse frio, né? Pai do céu, hein? Não é fácil, não. Aqui ainda está quentinho, mas lá fora... Lá fora está frio. Mas dá uma esquentadinha essa semana. Deus, Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não gosto de frio. Tem gente que fala que eu gosto de frio, que para comer é gostoso e dormir. Dormir é bom em qualquer hora. Dormir também, né? Agora o frio, meu Deus do céu. Para levantar, para tomar banho. Para tomar banho é bom, dura é sair do chuveiro. Chuveiro não, dá ducha, né? Em casa é chuveiro. Na tua casa é ducha, né? Na chuveiro também. Ô, Alessio, lá em Paissandu, aqui em Maringá, o prefeito tomou várias providências, inclusive o transporte coletivo, só de segunda a sexta. Paissandu, mudou alguma coisa? Até o momento, até o presente momento, nessas primeiras horas dessa terça-feira, não tinha mudado nada ainda. Eu só vi na rede social, Cardinal, acho que você viu também, na rede social da prefeitura, eles fazendo uma enquete lá, né? Querendo saber se da população se abre os bairros novamente, se continua fechado. O prefeito querendo saber a opinião da população para mudar os decretos lá da cidade de Paissandu. Agora você falou em transporte, rapaz. Aqui em Maringá, o município acaba cobrando. Agora lá em Paissandu, que é o DR, é do Estado, rapaz, nós não vemos ninguém fiscalizar. É um andando em cima do outro, é um sentado no colo do outro, ainda circular. Uma aglomeração danada e ninguém faz nada. Não só em Paissandu, como em Sarandu e toda a região metropolitana. Já em Maringá, pelo jeito, está funcionando. Mas nas regiões metropolitanas, que é o DR, Cardinal, esquece, fiscalização não tem. É, mas não é só isso aí, não. Tem mais outras coisas, uns buraquinhos também que eles não vêem. Parece que é tudo cego. O Alessio, quem mandou um abraço para você? Faúr, rapaz. Faúr? Sargento Faúr? É, cara. Fala, manda um abraço para o Alessio Martins lá. Gente boa, hein? Cara é bom. Gente boa. Deixa eu falar... Tem que, né? É. Não entendi. Tem que começar, né? Não está trabalhando, não? Não, está trabalhando, né? Mas quando era policial, trabalhava mais, não é o favor? Amor de Deus, né, Vim? Ó, o Alessio e Vim. Verdade, tem que ser dita. É sim, é verdade. O cara, todo mundo, esses deputados têm que trabalhar. Eu falo aqui, os caras acham ruim. Esse dia tem uma vereadora, me ligou, lá de Paissandu, uma vereadora me ligou. Minha amiga, eu só tenho uma, então eu já sei quem que é. Gosto muito dela. Mas ela falou assim para mim, não pode falar, mas eu acho que 10, 9, 2 é muito vereador, 5 está bom. Mas, né? O Alessio, tragédia na 376. Infelizmente, o setor aí, nesse final de semana, em termos de acidente, foi movimentadíssimo. Uma verdadeira tragédia aconteceu na BR-376, ali no perímetro urbano da cidade de Marialva. Infelizmente, aí, Carninhos, e para você que está acompanhando, quatro pessoas que estavam nesse automóvel cadete, que ficou completamente destruído, perderam uma vida. Três mulheres de 31 anos, 37 anos e 28 anos, elas morreram na hora. Já o motorista, o condutor do veículo cadete, ele foi socorrido, mas com ferimentos gravíssimos. E, infelizmente, acabou morrendo na unidade hospitalar. De acordo com o motorista do ônibus, que transportava cerca de 20 passageiros com destino ao Paraguai, ele seguia ali pela rodovia, quando, de repente, se deparou com o veículo, Carninhos, na contramão. E, infelizmente, ó, essas jovens, essas moças bonitas aí, e mais um rapaz também de 27 anos, infelizmente, perderam uma vida nesse trágico acidente que aconteceu na madrugada de domingo, ali na 376, já ali em Marialva. Vê se pode, Carninhos, andando na contramão, cerca de quatro horas da manhã, o impacto foi inevitável e o resultado, infelizmente, foram quatro óbitos nesse acidente, nesse final de semana. Nossa, que o Espírito Santo de Deus possa confortar o coração. Uma era moradora de Paissandu, inclusive. Não das vítimas que o Espírito Santo encamem, mas dos familiares que sofrem, né, Alessio? O motociclista morre também no Contorno Sul. Exatamente, uma colisão frontal que aconteceu no início do final de semana, ali no Contorno Sul, na região ali do Jardim São Silvestre. Infelizmente, um motociclista de 28 anos, o Daniel Silveira, ele estava com a sua motoneta quando bateu de frente com um veículo, um veículo importado, uma Mercedes, uma BMW, desculpa, e, segundo informações, esse rapaz, ele estava com a sua motoneta voltando para casa, depois de um longo dia de trabalho, e, segundo informações, a polícia está apurando, um outro veículo teria resbalado ali, batido na traseira dele, ele perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com esse BMW. Infelizmente, Carninhos morreu na hora. Foi acionado aí o socorro, mas, infelizmente, somente para constatar o óbito desse pai de família, trabalhador, que perdeu a vida aqui no trânsito de Maringá. Mais uma morte nesse trânsito violento de Maringá, as pessoas têm que tomar cuidado. Quebra, queda de moto provocou morte também? Exatamente, foi na PR-444, em Mandaguari. O motociclista estava com essa Honda Bloss, o Rodrigo Magalhães, de 24 anos, ainda por motivo desconhecido, ele perdeu o controle da direção e sofreu uma queda. Infelizmente, Carlinhos, o capacete desse rapaz aí de 24 anos acabou saindo, e ele bateu com a cabeça com muita violência aí contra a pista de rolamento, e, infelizmente, acabou perdendo a vida neste final de semana, no domingo, ali na PR-444, na região de Mandaguari. Carregado, hein, Carlinhos? Só morte, hein? Nossa Senhora, que Deus possa confortar o coração das famílias que ficam sofrendo, né? Exatamente. E, assim, o que a gente pode pedir é para todos, muito cuidado na hora de sair no trânsito. Muito cuidado, redobrar a atenção. Principalmente quando está chovendo, gente, é muito perigoso. Acidente grave também na Zona 4. Zona 4, em Maringá, foi no início do final de semana também, uma motorista conduzindo o seu veículo em um dos cruzamentos da Zona 4, olha só. E quando você vê isso aí em pleno perímetro urbano, dentro da área urbana, né, é sinal que a colisão foi um pouco violenta, o motorista de uma utilitária acabou avançando, dessa utilitária avançou a preferencial, e, infelizmente, bateu aí no veículo dessa mulher, ela chegou a ficar presa ali, precisou dos corpos de bombeiros ali, fazer um trabalho bem ágil ali para retirá-la do veículo, mas, graças a Deus, essa aí sem risco de morte. Carlinhos, graças a Deus. Graças a Deus. Colisão violenta também aconteceu? Em Paissandu, né, em Paissandu, uma colisão violenta, um veículo perdeu o controle na Marginal, na Marechal Castelo Branco, Carlinhos, agradecer o pessoal que mandou as imagens aí, o poste chegou a cair, rapaz, foi ali entre a Campos Elisa e a Silvio Alves, o socorro foi acionado, o motorista e passageiro deste veículo foi encaminhado para o hospital, e, de acordo com o corpo de bombeiros aí, o pessoal que atendeu a ocorrência, ambos as vítimas apresentavam aí sinais de embriaguez, né? Aí já é a falta de responsabilidade de estar conduzindo o veículo sobre o efeito do álcool. Graças a Deus que não teve vítimas fatais, mas um prejuízo muito grande ali em Paissandu. Idoso avança preferencial? Em Paissandu também, no Jardim Alvorada, um idoso de 77 anos neste sábado. Olha só como que ficou a motinha, rapaz. Ele avançou preferencial, bateu em duas jovens, estava com esta Honda Bis, e, graças a Deus, não tiveram ferimentos muitos graves, né? Mas foram socorridos até o Hospital São José, o motorista apavorou na hora, acabou saindo do local, mas depois ele retornou ali para prestar todo o atendimento ali e assumiu toda a responsabilidade, mas complicado, né? Tem que, como a gente estava dizendo, está no trânsito, tem que redobrar a atenção, principalmente em bairros. É um segundo, ou seja... É um minuto de bobeira, pronto, está feito aí o acidente, e é vítimas que sofrem aí. A PRF, Polícia Rodoviária Estadual, prendeu uma Suzuki? Suzuki não, rapaz, é Skunk. O que é isso? Não é o escantor lá, não, rapaz. Isso é uma... É a super maconha, rapaz. Você sabia? Tem isso também agora? É, rapaz. Ó, Skunk. Eu até falei, mas... Essa pessoa que era Suzuki... É que se escreve Skunk, né? Mas diz que é o Skunk, é uma super maconha, e foi apreendido aí na rodovia. Foi apreendido aí após uma abordagem na rodovia PR300 e... Essa é super o quê? Super maconha. Por que que ela é essa? Rapaz, ela é... Você experimentou, não? Rapaz, eu não provei esse trem, nem quero provar e nem sei como que é. Mas diz que a concentração dela é o dobro da outra. Meu Deus. Ela não é feita prensada igual a maconha que a gente está acostumado a ver, os tabletim, ela é tipo a granel, né? Aí o pessoal, o rapaz que estava no veículo, ele foi preso, diz ele que pegou essa droga na rodoviária de Umoarama e ia trazer para a nossa região aqui. Então os pais de família com certeza agradecem. A polícia rodoviária estadual que tirou esse lixo de circulação, hein? A polícia rodoviária estadual aprendeu mais alguma coisa que eu não entendi. Apreendeu também maconha na PR317. Desta vez foi a maconha, tá, Carinho? Desta vez não é a super maconha, não. É a maconha, mas sim. Adicional, olha lá os tabletes lá. O povo acha que está ficando muito em casa, está fumando maconha, porque olha, velho, tu maconha está a hora, hein? Mais de 150 tabletes aí, totalizando 130 quilos de maconha foi apreendidos aí pela PRE, Polícia Rodoviária Estadual do Paraná. Com certeza, né, Carlinhos? Pai de família, os comerciantes, a sociedade em geral agradece. A quantidade, se quiser ficar bravo com ele, pode ficar. Mas quando eu vejo esse lixo aí saindo da sociedade, isso é bom demais. Carlinhos, você sabe que é disso aí, ó. Isso aí que vem furto, roubos, homicídio, acaba tudo. Exatamente. Se acabar com as drogas no país e a entrada de arma, nós reduzimos em 80%, 90% dos crimes e mortes. Todos os crimes, exatamente. Então está na hora de... Porque sempre o cara tem que roubar para manter o vício dele. Então tem que... Se o cara trabalhasse, ele não ia, né? Na verdade. Não ia nem ter tempo de fumar isso aí, rapaz. Colésio, obrigado. Eu que agradeço. A você que está em casa também, irmão, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus pode ser luz na sua vida. Não esqueça. Muito cuidado na hora de sair de casa. Respeite a vida. Respeite o distanciamento social. Prefeito Ulisses, pensa nos comerciantes. Por favor. Tchau, Tchau. 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 Tchau.